O sonho de todo mundo que gosta de jogar futebol é ser jogador, né? E aqui o povo paraense é um povo fanático. Então eu sempre tive essa vontade de jogar futebol, né? Mas eu sempre também botei na minha cabeça que a partir do momento em que aquilo ali não fosse o que eu achasse que seria bom para o meu futuro, eu ia abrir mão. Financeiramente mesmo? Financeiramente, questão de família mesmo, né? Porque eu acho que às vezes, como você falou, a gente tem uma escolha só. Então ou o cara vai jogar futebol ou ele, de repente, sei lá, vai virar uma outra coisa que não seria o ideal. No meu caso, apesar da minha família não ser uma família de base, eu não tive uma família para dizer, ah, posso parar de jogar, posso parar de estudar e vou... Não. Minha mãe era professora do Estado, meu pai funcionário público, né? Tinha um salário razoável, estava para viver assim bem, mas eu não tive essa escolha. Dizer assim, não, tu pode parar. Não. Eu quis ser jogador, né? E o meu pai sempre, meu pai e minha mãe sempre empresaram. Não, quer ser jogador, mas pelo menos o ensino médio tu vai ter. Então, a partir do momento em que eu completei meu ensino médio, eu segui meus passos, né? Então, desde a época que eu comecei a jogar futebol, mesmo no meu primeiro ano de sub-20 do Remo, eu tive que acabar o ensino médio. Não teve conversa lá em casa. Jogava e estudava, né? Jogava e estudava, né? Tanto que na época, eu não vou citar nome porque senão a escola ainda vai atrás do professor que me ajudava, né? O cara ajudava muito com a questão de falta. Porque apesar de estar no sub-20, eu já fazia treino no profissional, você sabe que aquele primeiro ano, ah, faltou jogador, tá machucado, completa treino, sobe, desce. Então, assim, eu faltava muita aula, né? Isso a minha mãe, ela era professora, cara. Pra ela liberar isso foi bem complicado. Mas ela entendeu e eu prometi que eu ia tirar nota boa e que a gente ia continuar do jeito que tava, estudando e jogando. Então, eu levei até o final do primeiro, meu primeiro ano da base, que foi no primeiro ano de sub-20, eu levei conciliando, estudo com futebol. Aí depois não, aí depois eu larguei o estudo por um tempo e fiquei só no futebol. Uh, 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 uh.